O que eu desejo a quem deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Desejo um coice de jumento na canela Um aperto nas costelas de um grande tamandoar Pra ajeitar cabra ruim e fofoqueiro Uma surra de urtiga sentado no formigueiro Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal O que eu desejo a quem deseja o mal A minha se encontrar com o guaxinim Um canabial fechado Todo enrolado numa cobra cascavel Um marimbondo de chapéu e um manganga assanhado Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Desejo um coice de jumento na canela Um aperto nas costelas de um grande tamandoar Pra ajeitar cabra ruim e fofoqueiro Uma surra de urtiga sentado no formigueiro Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal Eu só desejo bem a quem me deseja o mal